Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Vinícius Monteiro Eu sou o Flávio Monteiro, nós somos do canal Velho Top Gente, hoje é um vídeo só dos bastidores Que a gente tá fazendo o nosso estúdio Então a gente já conseguiu montar as portas Que antes essa porta tava solta, agora ela tá presinha E com perfil tudo Aqui uma outra porta Aqui outra É, aqui Parece que não Tá meio bagunçado, mas já tem borracha Aqui já tem Todas as tomadas Agora essa semana a gente vai colocar Iluminação melhor aqui, vai colocar um lustre Aqui vai ficar legal também Já temos o computador, quer dizer, a gente já tinha o computador Mas agora ele está na mesa Diferente de antes A nossa softbox aqui, que faz a gente ficar Corado Bonitinho Então é isso Nossa impressora de roteiros Mateus Nossa ajudante E é isso aí gente, semana que vem vai ter mais atualização De o que a gente vai fazer no nosso estúdio E fiquem aí com a gente, se inscrevam no canal Compartilha Semana que vem vai ter vídeo muito legal E acompanha essa semana também Que vai ter muitos vídeos legais Muitas coisas novas Que já estão até prontas E outras Estamos produzindo Com uma coisa Vi Tenho a dizer que a gente comprou um envelope aqui galera Para envelopar essa porta Que está aqui abaixo Aqui ó Essa portinha de correr Muito maneira E eu gostei muito desse envelope Porque ele é preto fosco Eu adoro preto galera É, quem não sabe Nosso escritório é preto com amarelo Então ele ficou preto fosco Com a mesa O armário em si mesmo Ali vai ser um painel de ferramentas Ali nós vamos estampar Ali a gente vai estampar As ferramentas Então o nosso painel mesmo Nosso armário é preto E as portas amarelas Vai ficar bem, bem, bem legal E a nossa parede de lousa ali Porque minha cabeça não é muito boa E eu preciso anotar tudo É isso aí galera Fiquem com Deus Até semana que vem